Através da Secretaria de Educação de São Sebastião do Paraíso, foi inaugurado na última sexta-feira as obras de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil, Dona Messias Alves Luiz Serize, no bairro Jardim América. Deixamos ela muito mais arejada, nós melhoramos o pé direito da unidade, nós fizemos novos cômodos para melhorar o atendimento, ganhou um refeitório próprio, fechamos o salão, que é um salão de entretenimento, lazer e recriação para as crianças. Fora isso, materiais novos, mobiliários novos, material pedagógico novo, equipe sempre preparada, envolvida. São 23, 28 profissionais, entre professor, recreador, pessoal de manutenção, pessoal de limpeza, diretor da escola, por unidade de ensino de educação infantil. Com o espaço ampliado, a capacidade de atendimento às crianças também irá aumentar. O Centro de Educação, que antes abrigava 84 crianças, passará a receber até 150. Para Sandra Diogo, diretora da creche, é uma grande alegria poder trabalhar em um prédio com as instalações adequadas. Houve uma ampliação grande, então o atendimento para essas crianças vai melhorar nesse sentido. Nós atendimos 80 e poucas crianças, vai passar para 150. Além de, o espaço ficou bem mais adequado para o atendimento. Temos mais salas, temos mais espaço adequado para as crianças poderem realizar suas atividades. Sendo assim, nosso trabalho vai, sem dúvida, melhorar, porque já era excelente. Nós temos hoje um atendimento em torno de 84 crianças, sendo em período integral e período parcial. E a nossa meta passa agora a ser o atendimento de até 150 crianças. Corre dali, corre de lá, a criançada quer mesmo é brincar. A obra que foi iniciada em novembro do ano passado, chegou a ser orçada em mais de 300 mil reais. Depois de quase um ano de espera, a obra agradou os alunos. O que você mais gostou aqui do prédio novo? Gostei de brincar. Para a secretária municipal de educação Maria Luíza Coelho, o novo prédio trará mais conforto para os alunos, além de facilitar na aprendizagem. Nós temos aí esse cuidado de colocar um espaço adequado para desenvolver não só a parte das brincadeiras, da criatividade, mas também do desenvolvimento das práticas pedagógicas, né, que na infância já começa a partir até mês de berçário. E o espaço agradável, acolhedor, propício para o desenvolvimento dessas atividades, faz com que a criança se sinta bem. Que passam. Que passam. Que passam. Obrigado.